Da ponte pra cá, de uns anos pra cá tá quente Vários sobem, poucos ficam, se a proposta é indecente Sorridente, mas nem sempre tão contente É, de repente que nós sempre vem É, surpreendente que nós sempre tem Eu digo, bem-aventurado, sei que sobrevive aonde eu vivo Quários feridos, caídos, corpos perdidos Na dança, só que lona me abalança Foi meu sonho de criança, ainda vive Pra mais que tá presente no meio dessa guerra E ainda assim querendo ter o melhor dessa terra Quem sabe o tempo traz tudo o que precisamos ter Fazendo dinheiro como eu sempre quis Com as camisas de time que eu sempre quis Tô legal, tô feliz Tô legal, tô feliz Fazendo dinheiro como eu sempre quis Com as camisas de time que eu sempre quis Tô legal, tô feliz Tô legal, tô feliz Tô legal, tô feliz Dos mais real do meu lado, causa história mais sincera Dos busão mais lotado, dos nossos sonhos e medo De pouco a pouco nos troca-soco Se precisa abrir pouco, mas tô sempre atrás de paz Nunca fui de atrasar os outros Sistemática e pureza cria da morte Papo reto com clareza me faz forte Deus que me livre do caminho da morte Tua milhão na contramão sempre atrás do meu malote Fazendo dinheiro como eu sempre quis Com as camisas de time que eu sempre quis Tô legal, tô feliz Tô legal, tô feliz Fazendo dinheiro como eu sempre quis Com as camisas de time que eu sempre quis Tô legal, tô feliz Tô legal, tô feliz